Música Fala rapaziada, beleza? Bom, bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje eu estou aqui com um vídeo meio diferente Porque galera, bom Eu estava aqui vendo na internet, pesquisando algumas coisas Alguns temas para gravar aqui para vocês E eu achei, eu não tinha ouvido falar galera E eu achei Essa menina, a MC Melody Ela é uma cantora de funk Muito nova, muito nova E eu achei interessante E falei, vou fazer um Sky Wars com ela Vamos ver se além de cantar funk Ela sabe jogar Sky Wars Sim, faz muito tempo que eu não trago um Sky Wars para vocês E meu celular está tocando, não estou curtindo Então galera, se vocês curtirem Deixem nos comentários para eu saber se vocês querem mais Eu posso trazer mais Sky Wars Eu jogo bastante Sky Wars Até quando eu ia fazer eu venho aqui e jogo Mas eu preciso saber de vocês Aí do outro ladinho Você mesmo Você sentadinho Sua cadeirinha Com a mãozinha no mouse A mãozinha no queixo Eu preciso saber se vocês querem mais Sky Wars no canal Se quiserem Deixem nos comentários Beleza? E é nóis Então eu vou entrar aqui numa sala E quando eu entrar Eu volto Bom pessoal Voltei aqui numa Playstation Opa, comecei bem Comecei bem no joguinho Ah, seus rococados Ah, seus rococados Como que ela fala? Ela fala rococado Não lembro, velho Ela fala que é tudo mais estranho Mas beleza Tá, ali tem alguns itens Eu acho O cara matou aqui Eu vou lhe pegar os itens Eu acho Rápido Vai Melody Vai Melody Vai Melody Vai Melody Rápido Cheio, beleza Hum, nossa Maçã dourada Gostosinho Ah, filhão Oh, oh, oh Me respeita, filho Me respeita Agora você tá ferrado Ah, ele tem maçã Ele não vai morrer, velho Tá, vou ficar atrapalhando ele Até a hora de dar pra ir pro meio Aqui O Wes tá arregando Rococado Rococado Beleza Vai dar pra ir pro meio Beleza Eu vou pro meio Deixa eu ver Não tem mais nada de bom Beleza Hum Os caras tão brigando ali Deixa eles brigarem Ui Calma Calma Explode aqui Tem um cara aqui Tem um cara aqui Tem um cara aqui Tem um cara aqui Oi, oi, oi Tem calcado 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 Batei Batei Beleza Come maçã Come maçã Pega aqui Tira aqui Coloca aqui Coloca aqui Beleza Beleza, tô bem Tô bem Tô bem Maçã, beleza Calça Opa Opa Tô ouvindo Tô ouvindo Cadê a maçã Cadê a maçã Não tem maçã Opa Nossa Deixa eu pegar essa ideia aqui Pra não deixar pra ninguém Não deixar pra ninguém não Não deixar pra ninguém não Ai, filha da mãe Que susto Cadê o Rick Cala O que que é o Cala? Aqui 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 Toma Já toma Já toma Já toma Já toma Já toma 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 Ah Ai Não Filha da mãe Velho Bom galera Voltei aqui Vocês tão ligados que funk é ostentação Né galera Vocês tão ligados que funk é ostentação Então vamos jogar em Paris Vamos jogar em Paris Então vamos jogar em Paris Vamos jogar em Paris Beleza Beleza Eu vou ruxar aqui Velho Eu vou ruxar aqui Vou ruxar aqui porque eu tô vida louca hoje Ai, vou ruxar mais não Desculpa, 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 desculpa Tava brincando, tava brincando Calma, 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 tava brincando, calma Vou ruxar não, vou ruxar não, relaxa Relaxa, relaxa Eu uso uma bilada, relaxa, cara Relaxa Nossa, o cara tá agressivo, né Pra que ser assim, cara Pra que ser assim Pra que ser Assim, cara Pra que ser assim, cara Me respeite, agora Virou contra você, pelo que eu tô vendo, né Virou contra você, né Virou, virou, né Virou, né Filha da mãe Ah, me respeita Me respeita Deixa eu dar pro meio, vai Filha Eu vou quebrar esse perfume, velho Eu vou quebrar esse perfume na minha frente, mano Caraca, velho Bom, galera Voltei aqui Opa Vim bem nessa, hein Vim bem no joguinho nessa, hein Vim bem, beleza Vim, beleza Deixa eu matar aquele cara ali Um Dois Três Beleza, matei Beleza Beleza Já matamos um aqui Ok, ok, ok Ok Será que eu consigo ir lá, mano? Sem que esse cara ia me matar aqui Não sei Vamos tentar Vamos tentar aí Vamos tentar aí Preciso pegar uma espada daquele cara ali O cara falou que VIP chato É, cara Meu VIP é chato mesmo Mas é você que é recocado Cococodo Cococodo Beleza, vamos ver Opa Espadinha de Dilma pra nós Beleza Beleza Ah, cara Me respeita Por favor Por favor Vai Aqui Maçã dourada Beleza Vou pro meio, eu acho, hein Hum Tem um time ali Moiou, galera Calma Iroo Lá em cima da árvore Lá em cima da árvore Sai, sai, sai Sai da minha árvore Sai da minha árvore Sai do meu negócio Sharpinho zoom Beleza Ninguém mais encanta Ninguém mais encanta Só meu Só meu Calma Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui Calma Derrubei Derrubei Deixa eu montar esse cara aqui Que ele tá fudinho Mas ele tá me enchendo o saco Mano, eu te ajudei, velho Filha da mãe Te ajudei E você Mano, esse cara tá muito chato Aqui embaixo Toma, toma, toma Toma, toma, toma Foro, vai, toma Sai da minha vida Sai da minha vida, vai Aqui, beleza Aqui Tá, eu preciso de uma maçã dourada, galera Preciso de uma maçãzinha dourada Maçãzinha off dourada Tá, pelo menos eu peguei a mesa de encantamento Ninguém vai encantar mais Beleza Deixa eu chegar causando aqui Oi, galera Tudo bem com você? Já toma um Cadê o outro? Aqui o outro Já toma também Recalcado Toma, toma, toma Cadê? Ai, eu tô tomando dano de coisa Só respirar Aqui, aqui, aqui Pega embaixo, pega embaixo Ah, cara Aqui, aqui Vem, vem Vem, vem, vem Toma, toma Ai, eu vou precisar respirar Vou precisar respirar Vou precisar respirar Vou precisar respirar Beleza Calma Calma, calma, calma Essa é fora Fora Preciso de uma maçã, velho Preciso de uma maçã Reginera a vida Reginera a vida Calma, muita calma nessa hora Que, 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 que Já vazou da minha vida Também, beleza Matei Tem mais um aqui Tem mais um aqui Todo ligado Onde que ele tá? Tá ali em cima Beleza Tenho ele mais um Beleza Ai, da onde? Da onde? Ai, tem um aqui Tem aqui embaixo Aqui embaixo Aqui embaixo Aqui embaixo Aqui embaixo Aqui embaixo Matei Ai Meu eu Meu eu Como maçã Como maçã Se eu matar Eu sou muito bom Calma Calma, 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 calma Calma, calma Aqui Beleza Agora ele tá ferrado Agora ele tá ferrado Agora ele tá ferrado Agora ele não me mata Preciso de flecha, velho Flecha Calma Calma Vamos lá Vamos lá Ai, cara Me respeita Por favor Por favor Odeia esses caras Que não respeita Velho Ai, vou Deixa eu pular nele Vai Ah, você quer ver Quem tem mais bloco Então, filho Ah, tem um flash aqui Tchau Uou 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 Vem, vem Vem Você acha que só porque essa menina não vou te matar, filho? Você acha que só porque essa menina não vou te matar? Vem Vem, recalcada Vem, recalcada Vem, recalcada Vem, recalcada Vem, vem, vem Vem, vem Vem Calma, calma Vem, vem Vem, vem, vem Vem Vem, pai Vem, no pai Vem, no pai Ah, vai segurando Bom, galera Vamos aqui pra última parte Vamos lá Vamos lá Nossa, comecei mal nessa daqui Comecei mal, hein Não tô ostentando aqui não hoje, hein, filho Não tô ostentando não, hein Calma Tentar colar pro meio Tentar colar pro meio Acho que eu não vou conseguir Acho que eu não vou conseguir Quase certeza que não Aqui Beleza, eu tô aqui Calma Muita calma nessa hora Muita calma nessa hora Muita calma nessa hora Muita calma nessa hora Sai fora Você sai fora daqui Você sai fora daqui Eu não quero Sai da Filha da mãe, velho Sai da minha vida, mano Sai da minha vida Sai da minha vida Sai Sai da minha vida Sai da minha vida Sai da minha vida, seu recalcado Sai da minha vida Aqui Peitoral Calça Nossa, boa Boa Nada, vamos aqui pra baixo Calma, vai Ah, deixa eu ver as mangas da minha blusa Beleza, uou, deixa eu ver Nada de bom, maçã Beleza, mais maçã Tá, tô sem uma espada boa, mano Tá, mas tô full de umas Tô full de umas no joguinho Tô full de umas no joguinho Ó o recalcado aqui Ó o recalcado aqui Dá essa espada aí, dá essa espada de jimmy Dá essa espada de jimmy Manda, manda, já manda Já passa pro que merece, já passa Já passa Deixa eu subir lá Subi, sobe, sobe, sobe Sobe, sobe, sobe Ó o outro, ó o outro recalcado Ó o outro recalcado Ó o outro recalcado Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Nossa, 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 nossa Nossa, já toma também Já toma também Já vai pro limbo também Toma Onde fica? Hum, nossa, cara Abriu uma cratera aqui O cara abriu uma cratera aqui Pelo amor de Deus Calma, deixa eu subir ali Dá uma olhada Quem que tá aqui, mano Tem alguém aqui, ó Nossa, tô vendo Tô vendo Tô vendo Eu vi o nome, eu vi o nome aqui Aqui, 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 aqui Já toma também Já vaza também Ele acertou? Nossa Tem um cara ali também Calma Já matei outro Beleza Cadê o outro também? Tem mais um Tem aquele ali mais um Preciso matar Preciso matar todos Calma Pra isso daqui eu vou fazer ponte Porque se eu precisar Eu volto com a pérola do Enem Tá ligado, pessoal? Aqui, ó Aqui Vamos rápido 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 Vamos pegar esse cara Vamos pegar esse cara Rápido Rápido Vai 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 Como que ele fez isso? Como você fez isso, cara? Como que ele fez isso, mano? Que hack é esse, mano? Ganhei? Cara, como que ele consegue colocar tanto diamante? Ele é ostentação mesmo, hein? Você é bichão mesmo, hein? Você é bichão mesmo, hein? Ah Você é louco, hein, cachorro? Mas é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado aí Se vocês gostaram, hein? Deixem aquele like Por aqui embaixo Que isso é muito importante pro vídeo E para o canal, beleza? Hoje vamos ter mais alguns vídeos aí no canal Então, confiram aqui, beleza? E é nóis, galera Então, eu conto com o like Por vocês aí embaixo Que é muito importante, beleza? E é nóis, galera Então, é isso aí Vou ficando com esse vídeo por aí Que eu espero que vocês tenham gostado Aqui embaixo tem o meu Twitter O meu Instagram O meu Snapchat, beleza? Então, me sigam lá Que é muito importante E é nóis, galera Então, é isso aí Um beijão pra vocês Um abraço E fui!